E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este canal de história sobre filmes de futebol alta chegando na Copa do Mundo Yeah! É a parte mais improdutiva minha em 4 anos, mas pode ficar tranquilo que eu vou sempre deixar vídeo pra vocês aqui Mas antes, logicamente, vou deixar algumas obras de futebol indicando você assistir e acompanhar A entender se você tá entrando no clima da Copa, amigo! Se você tá entrando, vai fazer aula de Copa agora! Vai, 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 vai acompanhar os jogos do Brasil! Ficou uma merda a alimentação do Galvão, né? Copa chegando e você quer entrar no clima do futebol efetivamente, todo mundo quer, todo mundo é fã de futebol, todo mundo assiste bastante a Copa do Mundo E tem várias obras na Cultura Pop que a gente pode assistir, acompanhar e consumir nesse aspecto E que vai fazer a gente se divertir durante o Mundial, ou depois do Mundial, ou antes do Mundial, sei lá que momento você tá vendo esse vídeo Mas antes de falar qualquer coisa no vídeo, eu vou indicar você ouvir o nosso salado Discord falando de Copa do Mundo, cara! Falando aqui várias coisas sobre Copa do Mundo, sobre o peso de uma Copa do Mundo, histórias nossas de Copa do Mundo, apesar que a minha história foi cortada, mas enfim... Vamos lá de coisas divertidas de Copa do Mundo, de coisas interessantes e que você tem que levar em conta de uma Copa do Mundo pro seu futuro Sim, tem isso também, de uma Super Gincano sobre Copa do Mundo Você clica na descrição e você vai ouvir esse brilhante salado da Discord com o Roberto II, com o Thiago Almeida e com a nossa trupe de marujos muito loucos Antes de começar a falar efetivamente das obras que eu tenho pra vocês, eu tenho aqui duas menções interessantíssimas pra vocês irem buscar Que são Maldito Futebol Clube, que é um filme muito interessante sobre futebol, mas que eu não vou falar nele aqui, pois eu já falei no vídeo lá pra sessão de aluguel do Marcos Lazarus, você pode clicar no card aqui, entendeu? E a outra é Super Campeões, que apesar de não ser um filme, é um anime que marcou geração e que tá voltando agora Mas que eu gravei um podcast lá com a galera do Geekzone, pro Arpzone, e que ficou super divertido, e que se não saiu ainda, provavelmente durante a Copa vai ter saído Deve ter link na descrição aqui, chega lá no serviço dos caras, que é sempre muito divertido pelas coisas que eles fazem, entendeu? Mas falando, efetivamente eu tenho quatro filmes pra falar pra você hoje, na verdade um documentário e quatro filmes pra falar pra você hoje E eu vou começar logo pelo documentário, que são Todos os Corações do Mundo, o documentário da Copa de 1994 E Todos os Corações do Mundo, cara, ele é um documentário, lógico, do tetracampeonato do Brasil, mas ele não é só do tetracampeonato do Brasil Ele mostra a Copa de 1994 numa perspectiva cinematográfica, cara, numa perspectiva bem americana, já que a gente tá falando de uma Copa nos Estados Unidos E que tem muita familiaridade com o que a gente vê no cinema, principalmente no cinema dos anos 90 Então você vê uma Copa numa perspectiva hollywoodiana, assim, cara, é muito interessante Eles pegam ângulos, fazem tics dramáticos, assim, de coisas excelentes, entendeu? Com uma narração muito bacana, assim, trazendo bem o momento, como que tava o clima, como que foi tudo aquilo no lugar que aconteceu, entendeu? Então é uma coisa muito bacana e muito divertida de assistir Tem tics espetaculares e tal, sim, provavelmente mais do que você nunca viu em relação à Copa de 1994 Que são excelentes ali e muito bonitas, cara Nos Estados Unidos eles fazem isso muito bastante na NFL, na NBA, sempre tem documentário, assim, com essa pegada cinematográfica Mostrando o esporte, a beleza do esporte, modo cinematográfico, assim, uma coisa que falta muito pra gente Que a gente devia colocar mais do que Mas além de todos os corações do mundo, também falar pra vocês de Hooligans Que é um filme de 2005 do Elijah Wood, que é o nosso querido Frodo Cara, esse é um filme muito legal e que mostra uma perspectiva que a gente conhece aqui Que é a questão das brigas de torcida São Paulo, por exemplo, a torcida visitante não vai no estádio quando ela é a visitante Só vai no estádio quando ela é a dona da casa Mas será que elas são verdadeiramente um problema? Será que elas não são um reflexo de uma sociedade, de uma determinada perspectiva, de um grupo de pessoas? Essa é a questão que Hooligans aborda aqui Pois o personagem do Elijah Wood, que é o Matt Bunker, é um jovem americano Que foi expulso da faculdade e acabou indo morar com sua irmã em Londres E nisso que ele foi morar com sua irmã em Londres, ele começou a conhecer Londres, assim Entender o futebol, entender a Premier League, o campeonato inglês e tudo o que vem do berço do futebol E acabou se apaixonando pelo West Ham E chegando até o ponto de entrar em uma torcida organizada do West Ham Porém, como em todo esporte, principalmente no futebol, a gente tem Palmeiras e Corinthians Brasil e Argentina, Barcelona e Real Madrid Grêmio Internacional, Cruzeiro Atlético Flamengo e Fluminense A gente tem a rivalidade também no futebol inglês E uma dessas grandes rivalidades é o West Ham vs Millwall Apesar de um dos times estar na Premier League e o outro na Championship E se você não entendeu nada disso, é a primeira e a segunda divisão Esses dois times, eles têm uma rivalidade muito grande, cara E o filme conta muito dessas brigas dos torcedores organizados do West Ham com os torcedores organizados do Millwall As brigas de hooligans, que são os torcedores violentos da Inglaterra Mostra as nuances, mostra as motivações que essa galera tem E é um filme muito bacana, para a gente entender ou tentar entender essa galera De como que o futebol move, de como que o futebol é uma paixão É uma filosofia para muitas pessoas, assim Apesar de você que está assistindo ser mais nerd e não entender isso Aquelas questões que eu bordei lá no saldo da Discord, já ouvi na descrição aqui De que não é só uma coisa normal, não é só um esportezinho, entendeu? Apesar de muita gente falar que Ah, o futebol não resolve nada Sim, não resolve nada Mas ele é muito importante para muitas pessoas, entendeu? A gente tem que saber entender isso Por mais absurdo que pareça, entendeu? É que nem uma religião, efetivamente O exemplo disso é até aquele filme Feliz Natal Que eu mencionei lá no vídeo de Natal Onde uma guerra foi parada por um dia Para que as pessoas pudessem jogar futebol Por mais que não pareça Por mais que efetivamente não seja O futebol tem nuances muito importantes em vários lugares E uma dessas nuances importantes pode ser vista em Fuga para a Vitória Que é um filme de 1981 E que mostra uma partida entre nazistas Versus prisioneiros de nazistas Porém, no elenco desse filme a gente tem Sylvester Stallone, Michael Caine Bob Moore, que é um grande zagueiro inglês E o Pelé, cara E esse filme é baseado em uma história real, cara Por mais incrível que pareça Na Ucrânia, jogadores do Dinamo de Kiev Se eu não me engano é 9 de agosto de 1942 Fizeram uma partida Eles ainda sob aspecto prisioneiro Representando soldados soviéticos presos Contra soldados alemães E o Dinamo de Kiev venceu essa partida Só que o resultado não foi tão positivo para eles Fuga para a Vitória traz isso Traz Michael Caine Conduzindo um time de prisioneiros De um campo de concentração nazista Contra soldados alemães E que ao mesmo tempo que eles planejam vencer um jogo de futebol Eles planejam uma fuga O filme, ele no aspecto de futebolístico Assim, é muito interessante É muito legal Tem o Pelé, cara Tem o Stallone contra o Senano E traz perspectiva muito interessante pra gente De até onde o futebol pode ir De como que ele pode movimentar essa questão política do futebol Entendeu? Essa questão que, às vezes, foge a nossa perspectiva Que a gente já assistiu no caso anterior E que ainda tem muito, entendeu? Que por que a Copa do Mundo tem audiências comparáveis a Super Bowl A períodos de Olimpíada, entendeu? Porque envolve muito, entendeu? É um esporte que o ponto é muito valioso, entendeu? O basquete você tem pontos valendo muito pouco Porque os placares são 110 a 120 O futebol, o time pode jogar muito bem Se ele errar e tomar um gol e não fizer nenhum gol Ele perde de 1 a 0 Perde de um pontinho só, entendeu? Então, esse fato de ter um preciosismo muito grande Nas coisas do futebol Torna ele muito maior do que é E Fuga pra Vitória mostra isso de um modo muito bacana Mas por que eu tô falando tanto de Fuga pra Vitória aqui? Pois, provavelmente, você já viu essa cena do Chaves Onde ele fala que vai ao cinema E teria sido melhor ver o Pelé E provavelmente o filme do Pelé que ele está falando nessa cena Seja Fuga pra Vitória Mas na questão da dublagem que eu falo isso Porque se formos falarmos de verdade Do filme do Pelé que o Chaves vai assistir A gente tá falando de El Chamfle Sim, um filme de 1979 Com a galera do Chaves Fazendo um filme de futebol, cara Esse filme, pra encerrar aqui É divertidíssimo, cara É a essência do Chaves ali, entendeu? Ele tem aquela essência do Chaves E mostra um pouco daquela leveza deles em Acapulco Eles estão bem soltinhos no filme, assim E é muito divertido, cara E além de tratar o futebol com a paixão Que ela é no México, entendeu? De um modo muito envolvente, vibrante, assim Assim como foi nos vídeos que a gente via da Copa de 70, por exemplo A trama do filme é sempre simples e super divertida, cara Porque conta a história do Chumple Que é um roupeiro da América do México E que o grande sonho dele Junto com a sua esposa É ter um filho Eles estão casados há cerca de 10 anos Mas não tem um filho Ela não consegue engravidar E o seu barriga vai tratar dela Pra fazer ela ficar grávida e tudo mais, assim E ao mesmo tempo, o Seu Madruga é o técnico do time do América do México E tem todas, confusões, nuances Bem ao estilo Chaves É uma história bem simples e bem divertida Bem com cara de Chaves, entendeu? Mas com pegada cinematográfica Mostrando estádios de verdade Mostrando cenas divertidas de verdade, entendeu? Bem ao estilo Trapalhões E a Taça do Mundo é Nossa lá Aquele filme que eles gravaram Com o Pelé também Aliás, faltou citar esse filme E que se tratando do filme de 79 Fez muito sucesso, cara Tanto que é uma das maiores beleterias da história do México no cinema, entendeu? E que gerou até um filme 2 Que não é tão divertido assim Mas ainda é legalzinho, entendeu? Então eu deixo as indicativas pra você aqui entender Como o futebol pode ser importante Socialmente Politicamente E divertidamente Mas o futebol é envolvente E você está vendo a Copa do Mundo pra isso mesmo Então Eu só indico que você Curtir, compartilhar, favoritar Se analisar, se inscrever no analisador Comentar aqui embaixo algum filme que tenha faltado De indicação de futebol também Ou sugestões de novos vídeos pra gente fazer Clica no sininho pra vídeos novos Vídeos Que você vai sempre saber A hora que sai certinho Curta o Legião dos Vilões Assine nosso vídeo de sala da Discord Então é isso aí, galera Até o próximo analisador E aí E aí